Olá, eu sou a Gabriela da Cunha e esse é o Minuto Futura. Um dos símbolos de identidade e de resistência dos negros maranhenses, o tambor de crioula agora conta com um espaço para preservação e divulgação. A Casa do Tambor de Crioula, inaugurada em São Luís, no Maranhão, oferece uma exposição permanente sobre esta dança circular feminina, que une canto e percussão. Além do centro de referência, uma biblioteca com ampla pesquisa histórica e técnica está disponível para o público. A ideia é incentivar novas pesquisas sobre esta expressão artística e cultural, que tem como um dos gestos característicos a umbigada. Reconhecida desde 2007 como Patrimônio Cultural do Brasil pelo IFAM, a dança é comum na maioria dos municípios do Maranhão. A Casa do Tambor de Crioula fica no Centro Histórico de São Luís, local que também teve o sobrado do Museu de Artes Visuais, restaurado recentemente. Para mais informações, acesse futura.org.br. Até a próxima!